Sr. Presidente Interino, vereador Moisés Rossi, público aqui presente, nossos ouvintes da TV Câmara, TV Prevê e também da Rádio Áurea Verde, boa tarde, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa tribuna nessa tarde. Primeiramente, não poderia deixar de citar como presidente dessa instituição a matéria vinculada na data de hoje em relação à procura de um gestor para gerenciar a Fundação da Saúde. Fundação essa, vereador Fabiano Mariano, que foi tema de debate dessa casa por vários anos, alguns contrários, outros a favores, secretários aqui presentes defendendo a importância e que isso ia impulsionar e começar, vereador Sacai, a resolver a situação da saúde do nosso município. E quando essa Câmara e quando esse vereador assumiu em janeiro, começou-se um debate, a Fundação já aprovada, e se discutiu o estatuto, a importância ou não desse estatuto ser votado pela Câmara Municipal. E assim o fizemos, fizemos vários debates de alteração, audiência pública foram feitas, mas em nenhum momento, jamais essa Câmara se pautou dizendo que os cargos ali presentes já estavam mapeados. Seria uma insanidade de parte dessa casa, tal tipo de colocação. e nós não fizemos. Aqueles que eram contra a Fundação e que ainda se mantém contra, foi por convicção daquilo que acreditava que não ia acontecer. E que esse vereador começa também, e na onda daqueles que eram contra, porque as coisas não saem, não se resolvem, e quem perde com isso é a população de Bauru. Se não há, quem assuma, que a secretaria, que alguém que seja de cargo de carreira, que é uma questão emergencial, assuma isso de forma emergencial e urgente, para resolver a situação. Mas nós sabemos, vereador Sakai, e a população sabe disso, doutor Raul, que há uma interação harmoniosa entre Agudos e Bauru. Há uma interação harmoniosa entre os dois poderes. Agudos teve até gerente. Será que lá não está a solução? O processo eleitoral estava aí nas ruas. E nós sabíamos do que lado muitas coisas que nós recebíamos na feira, como foi colocado o vereador Roque Ferreira, estava do lado que o Executivo se pautou. Quem sabe a resposta não pode estar lá. Mas mais do que isso, é preciso agora que alguém se responsabilize e assuma de fato essa responsabilidade. Vamos lá com a parte, vereador. Excelência, eu quero comungar das suas palavras e dizer que na época em que votamos a Fundação, eu votei de forma convicta a favor da Fundação, porque entendi e entendo que ela é uma solução muito concreta para os problemas da saúde de Bauru. Agora, independente da cidade que V. Exª cite, eu em nenhum momento disse que haveria destino certo esses cargos. E acredito que nenhum vereador desta casa e à época falou isso. Mas se há uma dificuldade, Excelência, se há uma dificuldade, e eventualmente em outras cidades pode não haver, é pela desconstrução que o Executivo fez da imagem dos médicos em Bauru. Foi feita uma desconstrução, toda a culpa dos problemas que nós temos em determinado momento foi jogada nas costas dos médicos. E não é esse o caminho. E agora paga-se a conta por conta de que não há ninguém que queira, de forma objetiva, assumir a gestão ou a direção da Fundação. Então, isso cabe ao Executivo agora resolver, não é um problema da Câmara, não é um problema da Câmara, mais uma vez, querer imputar à Câmara a falta ou algum tipo de incompetência por parte do Executivo. Quero dizer aqui que falo em nome da Câmara, em nome do Poder Legislativo. Não fala aqui o vereador do PMDB, o líder do governo. Fala um vereador que defende essa instituição e que entende que se houve algum problema ou se há algum problema, é por essa desconstrução na imagem dos médicos, coisa que eu não concordo. é importante essa colocação porque a população está esperando. Os problemas estão aí, estão batendo, ninguém se resolve. Meu rapaz, o vereador Roque José Feio. Então, nobre vereador, eu acho que é sempre importante a gente relembrar fatos concretos. Um fato concreto, uma ação concreta, uma saída concreta. A Fundação nada mais é e foi por isso que esse vereador combateu para que não fosse feita a Fundação. Porque na primeira vez em que se fala na contratação de profissionais para a Fundação, se fala através de um instituto jurídico perfeito, mas imoral, que é a pessoa jurídica, figura do PJ. A Fundação já é uma terceirização. Se ela contrata por PJ, é a quarteirização. É elevar o nível de precarização a condições absurdas. Porém, no plano de vista imediato, campanha eleitoral sempre bom para algumas coisas. Antes da campanha e no curso das campanhas, se prometeu que o governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, assumiria o pronto-socorro municipal. Eu considero que nós temos que cobrar que o Estado assuma o pronto-socorro para liberar os médicos, os profissionais que estão lá no PS, para irem para as unidades de pronto-atendimento, que aí nós teríamos durante um bom período médicos e profissionais disponíveis para que as UPAs pudessem atender em 24 horas, durante 24 horas. vereador Roque Zé Vieira, essa casa hoje era para estar discutindo outro assunto, ao não ser discutir a fundação. A fundação não era para estar operando, já era para estar acontecendo, já era para ser realizada. E nós estamos aqui mais uma tarde, mais uma segunda-feira, e as coisas não se resolvem, e mais uma vez, a responsabilidade, a população, não vai cobrar do Executivo, vai cobrar do Legislativo. vai cobrar do Legislativo porque é o Legislativo que tem a interação mais próxima com a comunidade. Então é preciso que se resolva de fato, concreto, e que o Executivo venha com uma resposta séria e objetiva, e que aponte nome e solução. É honra com a parte, vereador. Doutor Raul. Eu só queria fazer uma complementação àquela fala que o Roque fez. Cadê o vereador Roque? Veja bem, você querer separar pronto-socorro, nosso pronto-socorro central, do resto das UPAs, é uma incongruência total. Entendeu? Porque a única coisa de diferente que o pronto-socorro central faz é concentrar em suas instalações os casos clínicos que tiveram, que não tiveram resolutividade nas UPAs a nível de Bela Vista, Meridota, Ipiranga, né? Então, esses casos de maior complexidade vão ali. Por quê? Ali você tem uma estrutura um pouco melhor já adaptada, inclusive com leite de UTI, enquanto se aguarda uma internação. Então, passar apenas o pronto-socorro central para o Estado não significa absolutamente nada. Nós vamos continuar depois com os nossos pacientes graves nas UPAs. Entendeu? O que nós precisamos é uma interação desses poderes. Tem que estar sentando na mesa. As nossas necessidades básicas de internação têm que estar mensalmente sendo discutidas juntamente com o Estado, vereador Arildo, e com o município. Eu ouvi do secretário de Junto de Saúde que dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema. Então, o que o município precisa fazer é mostrar que as nossas necessidades são outras. Eu apresentei aqui recentemente as dez patologias principais nos pacientes idosos, vereador. As dez principais. E as dez principais o que tem que fazer? Nós temos que levantar quanto custa atender essas dez principais. E aí nós temos que levar para o governador dizer, precisamos de mais dinheiro. A coisa é que a doutora até uma fala. Precisamos de mais recursos. É um debate que vai sendo colocado, sendo colocado, sendo colocado, várias teses, várias discussões, mas sempre em cima de tentar resolver e buscar uma saída e essa Câmara tem feito o papel dela.